Quem esteve de manhã na EBD e eu estava, eu sentadinho ali atrás, já estava com as anotações do sermão de hoje à noite e aí Pastor Silas, falando a respeito de dons, trazendo esse contexto inicial do Antigo Testamento falou a respeito de Samuel, de Saúl, no livro de Samuel e quando ele começou a falar de Saúl, Deus então confirmou no meu coração aquilo que ele já tinha colocado para pregar para trazer como mensagem para os irmãos nessa noite porque eu já tinha todos os textos anotados, até mostrei para o Alexandre depois o Senhor é só, a mensagem de hoje à noite está aqui com uns textos parecidos com algo daquilo que o Pastor Silas também trouxe nessa manhã e é tão gostoso quando Deus dá essa confirmação no coração da gente daquilo que ele quer trazer mas ao mesmo tempo isso me trouxe também uma tremenda angústia porque o Senhor também confirmou no meu coração aquilo que o Espírito Santo já vinha me falando a respeito de como nós temos vivido, como nós temos adorado ao Senhor como nós temos nos apresentado diante de Deus como adoradores e como Deus tem recebido essa adoração e isso tem entristecido o meu coração e eu queria nessa noite meditar um pouquinho com os irmãos a respeito disso e eu queria que você pudesse estar com o seu coração completamente aberto ao Espírito Santo de Deus para que ele possa ministrar no seu coração para que ele possa trazer a revelação ao seu coração Amém! Então primeiro Samuel capítulo 10 verso 1 diz o seguinte tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança o povo de Israel? aqui quem é esse que recebeu o óleo que foi ungido por Samuel é justamente Saul o rei Saul, primeiro rei de Israel foi ungido aqui por Samuel e nós vamos caminhar um pouco para ver o que foi acontecendo com a vida de Saul qual era o contexto de Saul? Saul não estava fora do contexto do Senhorio de Deus Saul não era, digamos, um pagão Saul era um judeu Saul era temente ao Senhor a todos os efeitos Saul foi ungido por um profeta sob orientação de Deus e Saul caminhou sobre o poder do Espírito Santo de Deus vai para frente um pouquinho capítulo 11 de primeiro Samuel também capítulo 11 verso 5 até o 7 eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou que tem o povo que chora? então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobre modo a sua ira tomou uma junta de bois cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram assim se fará os bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem então aqui Saul é tomado pelo Espírito Santo de Deus e tomado pelo Espírito de Deus ele é tomado aqui essa palavra traduzida por ira não é uma ira de uma raiva maligna mas uma ira de indignação pelo medo pela afronta que o povo estava recebendo então ele manda uma mensagem para todo o povo e como Saul agia aqui tomado pelo Espírito de Deus ele une o povo a palavra diz que o povo então uniu-se como um só homem e depois se você vai ler ali o povo então toma ações e o povo entra em vigília de oração e o povo vai à guerra e há então Saul proclamado definitivamente como rei e sai em batalha e tem vitória porque Saul caminhava pelo Espírito de Deus ungido do Senhor mas aí o que acontece com Saul um pouquinho mais à frente capítulo 15 verso 22 capítulo 15 verso 22 é Samuel falando com Saul porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que gordura de carneiros porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar visto que rejeitaste a palavra do Senhor ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei então disse Saul a Samuel pequei pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras porque temi o povo e dei ouvidos a sua voz agora pois te rogo perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor porém Samuel disse a Saul não tornarei contigo visto que rejeitaste a palavra do Senhor já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel aí vai lá para o 35 31 desculpa 31 verso 31 do mesmo capítulo 15 então Samuel seguiu a Saul e este Saul adorou ao Senhor mas quando a gente olha então para esse nós vamos ver outras passagens e vamos entender o que está acontecendo nesse capítulo 15 mas a gente vê que Saul começou sendo ungido Saul começou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus Saul começa tendo vitórias pelo Espírito Santo de Deus mas daqui a pouco Saul é rejeitado por Deus e a sua adoração por consequência disso também é rejeitada por Deus e quando nós vemos aqui que Saul no último verso que lemos foi junto de Samuel e adorou ao Senhor esse texto aqui traz uma ação de Saul pura e simplesmente de ritual de adoração e não de aceitação da adoração de Deus porque o próprio Samuel já tinha dito quando o Saul ali nós lemos pede não venha comigo que o Senhor me perdoe o pecado e eu quero adorar o Senhor o Senhor não tu foste rejeitado pelo Senhor porque rejeitou a sua palavra ele foi rejeitado pelo Senhor e quando a gente vê a história de Saul nós vamos vendo e aprendendo com Saul quando é que o Senhor rejeita a nossa adoração e quando é que o Senhor nos rejeita como adoradores quando o Senhor quando o Senhor olha para a nossa adoração e olha para a nossa vida como adoradores e diz não serve essa tua adoração não me serve e o Senhor nos rejeita por quê? quando isso acontece por que isso aconteceu na vida de Saul e a gente ao olhar a vida de Saul a gente vai ver que o coração de Saul é igualzinho ao meu igualzinho ao seu coração as coisas que ocuparam o coração de Saul são as mesmas que ocupam o meu coração que ocupam o seu coração e que nos fazem não atentar para as palavras de Deus e a primeira a primeira atitude de Saul que faz com que ele seja rejeitado como adorador é porque Saul não foi obediente ao Senhor veja o verso 7 vamos ler do verso 7 do capítulo 15 nós vamos ficar no capítulo 15 o que está acontecendo irmãos? Deus chama Samuel e fala para Samuel que ele leva uma mensagem a Saul e a mensagem é a seguinte Saul você vai até os amalequitas que eram inimigos de Israel eram um povo ruim perverso mal que desde lá do deserto foi o primeiro povo que guerreou contra Israel era um povo terrivelmente violento mal e o Senhor fala para Saul através de Samuel que ele devia entrar em guerra invadir a região dos amalequitas e destruir tudo que estava ali destruir não deixar nada destrói tudo e não toma nada por despojo queima tudo os despojos as riquezas tudo que tem lá o gado queima tudo e deixa lá e aí vamos ver o que Saúl então fez verso 7 então feriu Saúl os amalequitas desde Avila até chegar a Sur que está de fronte do Egito tomou vivo a Agag rei dos amalequitas porém a todo o povo destruiu a fio de espada e Saúl e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente porém toda coisa vil e desprezível destruíram o que eles fizeram? tudo aquilo que era aproveitável tudo aquilo que os olhos olharam isso é útil isso tem valor isso foi separado como despojo de guerra e tudo que não tinha nenhum valor tudo que era vil e desprezível como diz a palavra isso não presta nada isso aí queima o gado o melhor gado como diz a palavra a melhor ovelha os melhores rebanhos esses foram separados e levados aqueles que já estavam lá ruimzinho fraquinho magrinho não esse aí destrói queima e quando Samuel traz aquela palavra de que tudo deveria ser queimado destruído aniquilado a palavra lá no original vai dizer que isso era como algo entregue ao Senhor e eles entregaram ao Senhor o que? o que não prestava aquilo que não servia e o resto tomaram para si aí verso 10 continuando então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo arrependo-me de haver constituído Saúl rei porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã e anunciou-se a aquele já chegou Saúl ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal veio pois Samuel a Saúl e este lhe disse bendito sejas tu do Senhor executei as palavras do Senhor então disse Samuel que balido pois de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço respondeu Saúl de Amalek os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus o resto porém destruímos totalmente então disse Samuel a Saúl espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite respondeu-lhe Saúl fala prosseguiu Samuel porventura sendo tu pequeno aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre eles enviou-te o Senhor a este caminho e disse vai e destrói totalmente estes pecadores os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los porque pois não atentaste a voz do Senhor mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor então disse Samuel a Saúl pelo contrário dei ouvidos a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag rei dos amalequitas e os amalequitas os destruí totalmente mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois o melhor designado a destruição o melhor do destinado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal e o 22 o que nós já lemos quando Samuel então responde a respeito dos holocaustos e dos sacrifícios aonde o Senhor se agrada muito mais da obediência do que dos holocaustos e sacrifícios então o que acontece com o Saúl é que quando ele está lá no meio da batalha algumas coisas começam a vir a sua mente certamente ele está com a ordem de Deus a orientação do profeta de Deus de destruir tudo mas a sua obediência aqui é uma obediência parcial e Saúl está no seu coração a sua própria resposta a Samuel não atentei a voz do Senhor só trouxe aqui o rei e o melhor do gado para sacrificar o Senhor mas o restante nós destruímos mas nós vamos ver que havia uma divisão no coração de Saúl seu coração estava rachado e ele estava então numa obediência parcial e nós vamos aprender com este texto que se nós queremos chegar diante de Deus para adorar nós precisamos de uma obediência que seja inteira e que vá além e apesar de toda e qualquer circunstância e de qualquer pressão que as circunstâncias ao redor ou que as situações ao redor possam nos trazer porque quando Saúl diz que o povo ali a melhor tradução seria os soldados ele não diz que eu trouxe os despojos o gado e as ovelhas diz que o povo trouxe os soldados trouxeram era costume daquela época que durante uma guerra e uma vitória todos os despojos tomados ou seja tudo que era tomado daquele povo derrotado era distribuído entre os soldados como pagamento como salário e certamente passa pelo coração de Saúl aqui que se ele então ordena que aquilo tudo seja destruído e não distribui aqueles soldados que pela primeira vez ele consegue reunir um grande exército passa pela cabeça deles quando eu chamar esse povo de novo será que eles vão me atender quando eu precisar desse exército de novo será que eles vão estar às minhas ordens isso fica claro quando Samuel responde a ele dizendo Saúl você não lembra quando você era lá pequeno quando você se sentia o menor dos menores não foi Deus que te escolheu não foi Deus que te trouxe a condição de rei sobre esse povo Samuel está dizendo Saúl não é Deus que controla não é Deus que chama o exército não é Deus que está à frente não é em Deus que deve estar a sua confiança porque você está confiando no povo no exército porque o seu medo e o seu temor não passa pela obediência a palavra de Deus mas passa pela pressão das circunstâncias irmãos e quantas vezes isso acontece na sua vida e na minha vida quando nós temos que obedecer mas a força das circunstâncias nos fazem escolher outros caminhos se não aquele que o Senhor nos deu nos direcionou nos chamou quantas vezes para sermos aceitos dentro de algum grupo dentro de alguma turma dentro de algum local nós fazemos aquilo que não agrada a Deus porque a pressão das coisas nos faz fazer assim quantas vezes o Senhor tem chamado pessoas para a sua obra mas a pressão do sustento da sociedade dos desejos dos sonhos tem tirado você do caminho de Deus e do chamado para que Ele te trouxe quantas vezes a pressão da sociedade faz com que nós igreja do Senhor começamos a achar as coisas relativas e começamos a trazer a verdade como algo não tão absoluto como a palavra de Deus nos dá nós começamos a achar isso não deve ser bem assim essa questão da homossexualidade não deve ser bem assim isso precisa ser discutido isso precisa ser repensado porque há uma pressão há uma pressão sobre nós assim como houve uma pressão sobre Saúl e nós assim como Saúl quantas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus da sua palavra e a sua obediência porque queremos cumprir aquilo que é a sociedade e temos medo de sermos rejeitados pela sociedade não temos medo de sermos rejeitados por Deus porque o medo de Saúl foi o medo da rejeição do seu exército mas Saúl também o melhor eu me lembro de uma história que eu vi da irmã Cleusa esposa do pastor Pascual lá de Curitiba da PIB de Curitiba e ela contando que num momento da vida deles eles passando por uma dificuldade financeira muito grande e isso para você entender a sutileza das pressões que vem sobre nós e eles numa dificuldade muito grande financeira e há dinheiro faltando as contas chegando pensando o que fazer o que fazer então ela pensou assim puxa eu cozinho bem eu tenho prática de cozinha eu vou fazer comida congelada vou fazer alguns pratos prontos congelados e vou vender essa comida congelada para isso trazer dentro de casa um acréscimo no nosso orçamento para nos socorrer e ela então começou a fazer aquilo irmãozinho não há nenhuma dificuldade há algum pecado você seja mulher seja homem fazer uma atividade que possa trazer uma renda extra para você não é desde que o senhor não tenha te trazido algo ou uma mensagem diferente dessas e quando ela está lá diz que cozinhando pela primeira vez fazendo lá um inhoque mexendo não sei no que no molho ela diz que o espírito do senhor falou claramente ao seu coração o que você está fazendo eu estou cozinhando mas o que você está fazendo eu estou cozinhando senhor para socorrer aqui em casa e o senhor diz mas eu não chamei você para minha obra eu não disse a você que eu seria o seu sustento que eu estaria cuidando de você nas dificuldades e aí ela precisou chegar diante do senhor e pedir perdão ao senhor porque ela não estava obedecendo aquilo que o senhor tinha dado como direção para a vida dela irmãos me lembro também quando cheguei aqui em Canguriu algumas pessoas eu já compartilhei isso e a gente chegou com muitas dificuldades financeiras muitas dificuldades eu saí do emprego pedia conta lá no Rio então vim sem muitos recursos e tomei um susto com o custo da cidade tudo muito caro o aluguel muito caro e aquilo começou a me angustiar né e eu tremendamente angustiado e comecei a trabalhar trabalhando com vendas e as contas vão chegando e eu negociando um bom contrato aqui em balneário para modernização de elevadores pastor trabalha com isso também e aí depois de quase tudo certo seria um contrato que me daria uma comissão que conseguiria quitar algumas dívidas daria uma certa tranquilidade por alguns meses e eu com aquilo no coração e orando senhor socorre que eu possa fechar esse contrato e depois de praticamente tudo certo meu preço era o melhor preço era o mais baixo meu produto era o mais adequado aí então aquela mulher uma síndica me chama e fala Fábio a gente está aqui com tudo certo nós vamos levar para reunião vamos indicar a impureza de vocês para isso mas eu preciso saber eu quero que você coloque aqui no verso da proposta a lápis o que você pode oferecer para nós para o síndico e os conselheiros e eu na minha inocência não entendi alguma coisa mais que você possa fazer para que a gente tenha esse entendimento e possa então trazer para reunião com empenho de fechar esse contrato e aí eu entendi depois de a ficha caiu aqui é dinheiro aqui é dinheiro e não só eu sei a luta que eu passei no meu coração naqueles instantes quando lembrei do meu aluguel que eu não tinha dinheiro para pagar quando eu lembrei que eu estava contando moedas para comprar pão o desejo que eu tive de falar assim olha eu posso sim dar um jeito nisso mas o espírito do senhor falou eu sou quem te sustenta eu falei olha tem sim alguns brindes nós podemos oferecer a gente pode oferecer um porta recado para o seu elevador e a gente pode te dar um tapete personalizado que eram brindes mesmo da empresa e eu posso também te dar uma caneta e uma agenda para cada um de vocês e eu senti que eu perdi o negócio naquele instante mas o senhor fez os seus milagres e me sustentou mas quantas vezes nós cedemos quantas vezes eu cedi em outras formas de outras maneiras quando talvez a pressão seja mais sutil e não tão declarada e clara como essa que eu estou contando para você e quantas vezes nós nos vendemos e assim como saúl a gente deixa de obedecer a palavra do senhor o que a sociedade as coisas ao redor e as circunstâncias nos pressionam de uma forma tão grande que a gente cede mas saúl nos ensina também com os seus erros de que a nossa obediência precisa ser maior do que a força dos nossos planos e os desejos do nosso coração porque nós lemos também que saúl poupou o rei a gague não foi? além dos despojos que os soldados pegaram e ele a princípio somente silenciou-se deixou mas o texto diz que ele poupou a gague e aqui irmãos reflete a preocupação de saúl com os seus projetos políticos com a sua promoção diante do povo de trazer um rei aprisionado de poder de poder ter um rei para de alguma forma barganhar com outras nações ao redor ou certamente com alguns daquele povo que estavam perdidos haviam sonhos planos projetos de saúl então disse esse rei me é útil então esse aqui eu vou segurar vou poupar comigo e isso não acontece nas nossas vidas a gente não traça sonhos não tem desejos projetos planos e aí o senhor nos dá orientações nos traz chamados e nós então começamos a balançar sim cumpro a vontade de Deus ou cumpro o meu chamado e agora o que eu faço e quantas vezes o senhor está dizendo esse namoro não é para você e você diz ah senhor mas puxa eu já sonhei já planejei e você insiste em algo que o senhor já te diz que não é o caminho para ser seguido quantas vezes o senhor está dizendo para você a respeito do emprego que não é isso não é aquilo quantas vezes as orientações tem chegado para você mas os teus planos os teus sonhos tem falado mais forte do que a voz do senhor no teu coração quem sabe você não tem um chamado para ser vocacionado para ser enviado para ser um missionário uma missionária mas os teus planos os teus desejos aquilo que você sonha fazer o seu cuidado pela sua família quem sabe não tem te impedido de cumprir a palavra de Deus específica para a sua vida são os teus planos que precisam ser lançados por terra para que você possa viver a vontade do senhor para você mas o senhor nos ensina também através de saúl que se nós queremos ser adoradores aceitos se não queremos ser rejeitados e queremos ter a nossa adoração aceita por Deus nós precisamos ser íntegros íntegros o que é ser íntegro quando a gente fala em integridade normalmente a gente pensa numa pessoa honesta numa pessoa reta mas íntegro tem a ver com inteireza de você ser inteiro isso que é íntegro obviamente tem a ver com a honestidade mas ela vai além da honestidade ela vai além disso ser íntegro nesse contexto de Samuel é estar totalmente dependente de Deus e totalmente sujeito a vontade de Deus mas será que Samuel estava assim? veja verso 19 verso 20 vamos reler verso 19 e 20 e depois o verso 24 capítulo 15 por que pois não atentaste a voz do Senhor mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor então disse Saúl a Samuel pelo contrário dei ouvidos a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag rei de Amaleque e os amalequistas os destruí totalmente agora vejo 24 então disse Saúl a Samuel pequei pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras porque temi o povo e dei ouvidos a sua voz qual era a voz que Saúl de fato estava ouvindo a voz de Deus ou a voz do povo ele não sabia mais que voz ouvia um pouco ele ouviu a voz de Deus ele foi lá e cumpriu uma parte do que Deus pediu não cumpriu mas a voz do povo também estava na sua orelha a voz do povo também estava ali e ele então ficou dividido ou seja ele não estava íntegro diante de Deus ele não apresentou-se inteiro diante de Deus ele estava dividido ele estava diante de Deus em parte mas em parte ele estava junto do povo preocupado com o povo em atentar a voz do povo e não ser rejeitado pelo povo não ser abandonado pelo povo e ouviu a voz do povo e irmãos quando isso começa a acontecer na minha vida na sua vida algumas coisas começam a acontecer com a gente coisas que aconteceram com o Saul quando ele ouve a voz do Senhor ele começa então a ceder algumas coisas a voz do povo quando não há integridade ele começa então a ceder em alguns aspectos ele começa a dar então licença para que algumas coisas entrem no seu caráter ele começa a fazer pequenos acordos daquilo que Deus tinha dado para ele daquilo que Deus tinha revelado a ele então ele começa a agir com uma palavra que se chama licenciosidade quando a gente pensa em licenciosidade nós pensamos em promiscuidade em questões sexuais e ela também está ligada a isso mas a licenciosidade tem origem naquilo que se dá licença naquilo que se permite naquilo que se deixa naquilo que se divide naquilo que se rasga naquilo que não se é inteiro isso começa a acontecer nas nossas vidas nós começamos a fazer acordos com o Senhor porque começamos a ouvir a voz do povo a voz dos nossos corações a voz dos nossos desejos e aí quando você está lá namorando você começa a ouvir o seu corpo e os seus desejos e aí você começa a fazer algumas pequenas concessões alguns acordos e aí você começa a eu sou puro eu sou santo eu sou pura eu sou santo mas uma mãozinha boba aqui e ali isso aí não tem nada a ver isso aí faz parte da intimidade do namoro a gente dá um amassozinho aqui e ali isso aí não tem problema ou então você começa a ouvir a voz do povo e você começa a pensar assim a gente já tem um compromisso sério a gente tem planos de casamento a gente sabe que vai casar então não tem problema nenhum da gente fazer sexo porque a gente vai casar mesmo ou então você começa a olhar para a sociedade você fala assim não eu vou ser puro e santo mas ficar com um aqui e ali não tem problema mas isso é uma coisa que afeta muito mais os jovens e os adolescentes mas não é só para eles que eu estou pregando mas quando nós também adultos achamos que dentro do casamento nós podemos dar algumas licenças para dentro da nossa casa algumas brechas fazer alguns acordos e começamos a achar que olhar de repente algumas páginas de internet de mulheres pornográficas isso não tem problema mas eu vou manter relação só com a minha esposa assim como a esposa de repente começa a olhar algumas coisas alguns homens assim puxa ele é tão mais carinhoso e começa a dar licença para pensamentos para atitudes que começam a entrar na sua mente e deturpar o teu caráter e a tua integridade diante de Deus assim como aconteceu com Saul como nós cantamos sem ter combinado com Yuri todo dia o pecado vem todo dia as propostas vem todo dia as tentações vem e quais tem sido os acordos que você tem feito também me lembro que precisava assinar pela empresa algumas coisas e eu assinava aquilo que tinha a ver com o meu serviço com os meus pagamentos do departamento que eu tomava conta mas precisava assinar também algumas coisas de outros departamentos porque precisavam três assinaturas como procurador precisavam três assinaturas para ir os contratos para ir os pagamentos os cheques mas a minha responsabilidade dentro da empresa é por aquilo que o meu departamento fazia então recebi aquela grande pilha de papel e comecei a assinar 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 e eu sabia que tinha algumas coisas ali que estavam sendo feitas que não eram corretas que haviam alguns serviços ali sendo pagos que não eram verdadeiros mas não era meu não era eu que estava roubando não era eu que estava desviando o meu estava certinho o meu não tinha desvio nenhum eu não estava me aliando com ninguém não estava tendo vantagem com ninguém e assinei aquilo entreguei fui para casa e quando cheguei diante do senhor para orar para ler da sua palavra eu me senti completamente sozinho falei senhor onde o senhor está e não ouvi resposta do senhor e eu clamei o senhor e aquilo me trouxe uma angústia tão grande no meu coração e eu comecei a chorar e falei senhor o que aconteceu eu sinto que o senhor não está aqui comigo e aí o espírito santo trouxe ao meu coração hoje você se vendeu as pressões da sociedade e a voz da sociedade eu falei mas senhor o que você assinou algo que você sabia que não era correto mas se eu não assinar isso vai trazer um transtorno uma briga um problema tão grande isso tem coisas que é da minha chefia e você assinou você foi cúmplice com aquilo que está errado com o roubo você é ladrão e você está preocupado com as consequências que podem acontecer se você se negar a assinar algo que você sabe muito bem que está errado irmão já estava assinado não podia fazer mais nada mas eu precisei me acertar com Deus precisei pedir perdão senhor porque eu não estava íntegro diante de Deus porque a voz das coisas do mundo estavam sim na minha orelha será que você não tem ouvido as vozes da sociedade será que você não tem relativizado as coisas será que você não tem perdido a sua integridade diante do senhor e quando isso acontece a gente vai ver que nós começamos irmãos a usar desculpas esfarrapadas assim como Saúl quando Samuel confronta Saúl e aqui a gente vê claramente a diferença de um homem que tem o seu coração voltado para o senhor que tem o seu coração de fato temente ao senhor que foi Davi Davi quando foi confrontado pelo profeta Natan qual foi a sua reação no mesmo instante arrependimento caiu num arrependimento profundo num choro de tristeza amarga clamou o senhor se fechou no seu quarto durante dias escreveu os dois salmos porque sentiu-se tremendamente impuro indigno diante do senhor pediu que o senhor não estivesse purificando santificando o senhor não tira de mim o teu espírito mas saúl fez o que veja bem o povo o povo falou e eu foi o povo pequei mas foi o povo lembra de adão e eva ah senhor que foi que Deus chega o que foi que vocês fizeram ah o senhor foi a serpente ela ela deu e adão foi a mulher as desculpas e nós começamos a fazer as mesmas coisas assim como eu estava fazendo nós começamos a dar desculpas esfarrapadas para nos justificarmos perante a nossa consciência porque a nossa consciência nos acusa porque a nossa consciência é tocada pelo Espírito Santo e ela nos acusa aí nós nos justificamos perante nós mesmos e muitas vezes nos contentamos porque as consequências não chegam até nós e o nosso medo são as consequências e começamos a viver uma vida de total mentira diante de Deus porque o nosso temor não é o temor da rejeição e do afastamento de Deus é o temor das consequências que isso pode trazer a nossa vida da vergonha que isso pode trazer assim como Saúl quando Saúl fala Samuel vem se apresenta comigo diante dos anciãos para que nós para que eu adore ao Senhor o que ele está pedindo ali é para que Samuel vá até ele para que o povo o veja junto de Samuel e o povo continue vendo nele um rei porque ele sabia muito bem da autoridade do reconhecimento de sabão como profeta do Senhor naquela nação ele não estava preocupado com as aparências com o que o povo ia ver ele estava com medo que Samuel chegasse diante do povo olha esse safado fez isso 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 e o Senhor o rejeitou ele fala não Samuel sobe comigo vamos eu quero adorar o Senhor com você irmãoz e você faz isso toda hora e eu também a gente tem medo das consequências daquilo que pode acontecer isso é incredulidade isso é falta de temor e quantas vezes a gente revela a verdade com medo de ser descoberto e da consequência de ser descoberto ser maior do que a consequência de eu falar a verdade deu para entender quando você eu me lembro de algumas vezes ter feito isso quando eu era adolescente tinha feito uma grande bobagem e eu sabia que meu pai ia descobrir em algum momento eu falei pai vai descobrir o bicho vai pegar para o meu lado o que que eu faço não estava arrependido estava preocupado com nada eu só não queria apanhar tomar uma sentada ficar de castigo um mês então o que que eu fazia chamava o pai pai preciso conversar e assumia uma cara de arrependimento assumia uma cara de quem realmente estava entristecido pelo que tinha feito pai preciso contar eu fiz isso e eu sabia que quando eu falava o castigo era muito mais leve você nunca fez isso? foi isso que Saúl fez é isso que a gente faz me lembro em Curitiba de uma moça que veio falar comigo estava grávida solteira estava namorando ela falou assim pastor eu estou grávida e disse poxa e agora mas pastor eu não entendo porque Deus fez isso comigo aí eu que não entendi porque quando eu desconfiei e achei que pudesse estar grávida eu clamei tanto a Deus e pedi perdão por aquilo que eu tinha feito falei senhor não permite que eu esteja grávida quanto tempo vocês foi a primeira vez que aconteceu não você já tinha um tempo quanto tempo já tinha uns dois anos então você agora está arrependida estou irmãos o único pavor dela era a vergonha que ela ia passar diante da igreja a vergonha diante das pessoas e ela estava decepcionada com Deus porque Deus não atendeu a sua oração é gente mas a gente faz isso a gente faz isso eu também já orei para o meu pai não descobrir algumas coisas que eu tinha feito lembro uma vez que a gente fez uma grande bagunça a mãe saiu nem lembro onde ela foi para o Paranaguá resolver não sei o que nós morávamos em Curitiba e meu pai viajando a trabalho e aí a gente levou uma turma lá para dentro de casa fez uma baderna tremenda e aí o pessoal vai embora e tal e aí depois sempre assim a gente só percebe a bobagem depois que acaba a gente fez barulho fez bagunça alguém deve ter ouvido vai descobrir isso vai dar um rolo e aí falei vou orar sim senhor não deixa minha mãe descobrir isso eu prometo nunca mais eu vou fazer isso agora vai acabar irmão são os medos das consequências e muitos de nós tem vivido com essa máscara você se auto justifica e vem para o culto vem para a igreja vem para a sua adoração vem para o seu encontro de comunhão e adora e canta e louva mas você sabe muito bem dos seus pecados escondidos e enquanto isso está lá bem oculto enquanto você está certo de que ninguém vai descobrir isso você fica em paz você não se preocupa você não está muito bem eu tomei todas as precauções nunca ninguém vai descobrir e isso te traz paz no teu coração enganosa mas traz e você começa a se sentir você começa a achar que você não está em pecado que aquilo ali não é isso ali afinal de contas tem gente que faz coisa muito pior isso aí eu sou bom em todas as outras coisas é só isso aí que eu estou vacilando Deus não vai levar em conta e você vem com essa tremenda máscara e quer adorar o Senhor e quer louvar e quer abrir a sua boca medo e a palavra diz que isso é idolatria exaltação do ego o que que Samuel faz quando chega Saúl faz quando volta da guerra ele levanta o que um altar a quem é o Senhor não a ele não é isso veja aí o verso 12 se você não lembra nós que nós lemos veja o verso 12 madrugou Samuel para encontrar Saúl pela manhã e anunciou-se a aquele já chegou Saúl ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento para si um monumento não era mais para Deus veja no capítulo 14 volta um pouquinho verso 35 14 e 35 edificou edificou Saúl um altar ao Senhor este foi o primeiro altar que ele edificou isso aqui foi depois de uma batalha contra os filisteus olha como o coração de Saúl vai se corrompendo vai deixando a integridade vai se dividindo vai ficando um pouco lá um pouco pocá e agora não é mais o Senhor o monumento o altar é um monumento a si de exaltação a si o ego e quando nós começamos a esconder aquilo que a gente é preocupado com as consequências daquilo que estamos fazendo com que as pessoas vão achar isso a palavra nos diz que é idolatria idolatria de si mesmo idolatria da sua imagem idolatria da mentira que você construiu e tem apresentado mas por fim a gente aprende também com esse texto que para a nossa adoração chegar ao Senhor e para que nós não sejamos rejeitados como adoradores nós precisamos ter intimidade com o Senhor precisamos ser íntimos do Senhor porque a intimidade com o Senhor é o que vai manifestar a nossa fé é na intimidade do Senhor que a nossa fé se manifesta porque você pode ser um homem de fé uma mulher de fé na presença das pessoas você pode fazer orações aonde a sua fé possa parecer e transparecer você pode viver aos olhos das pessoas como uma pessoa um homem ou uma mulher de muita fé mas é lá na intimidade que você tem ou não tem com o Senhor é que manifesta-se a fé porque a fé vem daquilo que nós não vemos e para vermos ao Senhor nós o vemos como? pela fé e para nos relacionarmos com o Senhor nós nos relacionamos de que forma? pela fé e veja como Saúl se relacionava com o Senhor verso 15 respondeu Saúl obrigado Elias pela água verso 15 respondeu Saúl de Amalé que os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus ele está falando para Samuel o Senhor teu Deus o resto porém destruímos totalmente ao Senhor teu Deus não era o Senhor meu Deus não era o Senhor nosso Deus era o Senhor teu Deus o Deus de Samuel e ele fala isso de novo no verso 21 mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal teu Deus verso 30 então disse Saúl pequei honra-me porém agora diante dos anciões do meu povo o povo era dele era o meu povo não era o povo de Deus era o meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus então Samuel seguiu a Saúl e este o adorou o Senhor irmãos tem muita gente aqui nesta igreja achando que pode assim como Saúl adorar o Senhor por tabela adorar o Senhor através de alguém Saúl achava que poderia adorar o Senhor e fazer parte dos planos e dos projetos do Senhor através da vida de Samuel porque o Senhor não era o Deus de Saúl e muitos de nós tem vivido assim achando que podemos adorar o Deus dos nossos pais o Deus das nossas mães o Deus da nossa família tem muita gente adorando ao Deus pregado nessa igreja mas que não é o seu Deus tem muita gente se pendurando na barra da saia de pastores porque quer adorar o Senhor através de pastores tem muita gente procurando lugares porque acha que ali naqueles lugares onde há uma unção especial onde Deus ali adorar então se eu estiver ali naquele lugar aí vai vir um são vai vir milagre vai vir poder porque é aquele lugar é aquela pessoa é aquele ministro aquele pastor aquele aquele ambiente mas a palavra nos diz que nós precisamos adorar aquele que é o nosso Deus aquele que nós entramos lá no nosso quarto secreto como o Senhor nos ensina e falamos ao nosso pai e o chamamos de paizinho aba pai uma relação de intimidade de alguém que nós conhecemos e nos relacionamos e aí sim ali nós temos intimidade de verdadeira adoração com Deus mas enquanto nós estamos adorando ao Senhor através de alguém através de pessoas e tem muita gente subindo o monte indo para Jerusalém pulando de igreja em igreja para ver se acha em algum desses lugares há um são que algo seja derramado sobre a sua vida e isso só mostra o quanto seu coração está vazio e distante de Deus ou muita gente não fica pulando de igreja em igreja fica em uma igreja só fica só aqui mas também é apegado a pessoas a lugares a tradições mas não tem intimidade com Deus e acha que a sua adoração vai chegar ao Senhor através quem sabe de um ministério de música através através de um pastor através de uma igreja mas se essa intimidade não for sua o Senhor então rejeita a sua adoração e rejeita você como adorador veja o que aconteceu com Saúl verso 22 porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender é melhor do que gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar visto que rejeitaste a palavra do Senhor ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei e aí o texto repete Samuel então como nós já dissemos o Saúl pede para ir adorar com Samuel e Samuel não o Senhor já te rejeitou o Senhor já te rejeitou e não há arrependimento sincero no seu coração para que o Senhor possa caminhar novamente contigo e quando o Senhor diz no texto que nós lemos aqui no começo que se arrependeu de ungir a Saúl como rei essa palavra arrepender-se é uma palavra que no original ali quando aplicada a Deus significa duas linhas dois caminhos onde o Senhor se coloca a caminhar junto de nós e quando nós então saímos deste caminho o Senhor diz eu permaneço no meu caminho eu me arrependi ou seja eu permaneço no caminho da minha promessa da minha integridade da minha virtude mas Saúl saiu então não há como ele permanecer como rei em Israel irmãozinho uma coisa muito séria que esse texto nos diz é que isto chama-se rebelião quando você se apresenta para cultuar ao Senhor sem uma vida de obediência sem integridade e sem integridade nós acabamos de ler o texto diz que isso é o que? rebelião rebelião a mesma atitude de Satanás que isso é pecado de idolatria não foi o que o texto diz? que isso é como feitiçaria isso significa irmãos que se você está aqui sem uma vida de obediência integridade intimidade aquilo que você fez hoje todas as tuas palavras de louvor todas as tuas orações tudo aquilo que você fez não é absolutamente nada diferente do que foi feito em qualquer terreiro de macumba umbanda candomblé ou seja lá o que está espalhado por aí não é absolutamente nada diferente é o que a palavra diz idolatria feitiçaria não é nada diferente a sua atitude da atitude de alguém que hoje foi tomada de um espírito imundo de um demônio num terreiro de macumba idolatria e feitiçaria isso é muito sério apresentar-se diante do senhor para adorar é muito sério essa palavra de Samuel é muito pesada quando eu li isso isso entrou como uma faca no meu coração e eu falei senhor tem misericórdia de mim tem misericórdia de nós mas muitas vezes nós nos apresentamos diante do senhor sem nenhuma preocupação e não nos preocupamos se estamos ou não íntegos diante do senhor se estamos sendo aceitos ou não e eu quero encerrar irmãos lendo a respeito de Jesus da forma como Jesus se apresentou diante do senhor da forma como Jesus se apresenta para adorar e apresenta sua vida diante de Deus lá em Hebreus capítulo 5 capítulo 5 capítulo 5 de Hebreus verso 5 Hebreus 5 assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote mas o glorificou aquele que lhe disse tu és meu filho eu hoje te gerei como em outro lugar também diz tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedece tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque irmãos o senhor Jesus quando chega diante do pai ele chega com orações e súplicas com intimidade com fé porque ele sabia como diz o texto que era o único que podia o livrar e diante de todas as pressões que você sabe que o senhor Jesus sofreu muito maiores do que qualquer uma de nós sofre ele permaneceu em orações e súplicas em intimidade buscando ao senhor com fé e foi atendido foi atendido pela sua piedade a sua integridade a sua submissão completa não em parte íntegro diante de Deus sujeito a toda e qualquer vontade de Deus foi aceito e aprendeu pela dor a obediência tendo sido aperfeiçoado para que pudesse ser o autor da salvação para que pudesse socorrer a mim e a você porque certamente nenhum de nós vai se apresentar diante de Deus com total obediência com total integridade com total intimidade se não estivermos na dependência do senhor Jesus se não estivermos na dependência da obra de Cristo se não estivermos na dependência daquilo que o Espírito Santo está fazendo e vai continuar fazendo nas nossas vidas irmãos pode ser que talvez hoje a sua adoração não tenha sido aceita e eu sei que da grande maioria não foi eu sei que a sua adoração e você hoje diante do senhor não foi aceito porque você ainda está se preocupando com muitas coisas com muitas pressões com a voz do povo com a voz do que te cerca com as circunstâncias porque a sua obediência ainda não é total porque a sua intimidade é uma completa farsa e uma completa mentira que você apresenta diante da igreja e das pessoas mas o que a gente pode fazer a respeito disso é clamar ao nosso Deus clamar ao nosso Senhor Jesus que é o autor é o único que pode nos dar condições que ele nos livre de nós mesmos que ele nos livre das nossas fraquezas das nossas mentiras da nossa covardia das nossas máscaras e que ele nos aperfeiçoe nele aí sim nós podemos adorar o Senhor em Cristo porque fora de Cristo você vai sempre ser rejeitado pelo Senhor o Senhor nunca vai te aceitar porque você nunca vai estar digno íntegro obediente íntimo do Senhor fora de Cristo porque só ele venceu o mundo mas quando nos unimos a ele e quando o arrependimento toma conta das nossas vidas aí então a palavra nos diz que o Espírito Santo nos convence e aí o Espírito Santo ele ministra por nós ele intercede por nós congemidos inexprimíveis eu quero encerrar esse culto queria cantar essa música Yuri a última mas eu queria que antes de você se levantar para cantar que você tivesse o seu tempo de oração com o Senhor o seu tempo de apresentar-se diante de Deus e perguntar ao Senhor como foi que ele viu a sua adoração a sua atitude de adorador nessa noite que você feche os teus olhos e ouça essa música e apresente a sua vida apresente o seu íntimo deixe que o Espírito Santo sonde o seu coração deixe que ele revele aonde você tem caído aonde você tem falhado aonde você tem colocado máscaras aonde você tem sido desobediente aonde a licenciosidade tem entrado dentro do seu caráter das suas ações aonde o seu coração tem sido rachado e dividido e aonde você tem ouvido mas deixe o Espírito Santo falar com você e aí se o Espírito Santo tocar no seu coração e falar adore eu estou santificando você eu estou transformando você eu estou perdoando você porque vejo em você não o medo mas um coração quebrantado e contrito então você se levanta e adora o Senhor mas faça isso com sinceridade do contrário você vai ficar em pé você vai cantar você pode até passar a imagem para as pessoas que estão ao seu redor de que você está adorando o Senhor mas o Senhor lá do céu está olhando para o seu coração e Ele está dizendo para você eu já te rejeitei e a sua adoração não está chegando até mim nessa noite porque não há um verdadeiro arrependimento não há um verdadeiro desejo no seu coração de me servir e seguir a minha palavra que tem sido revelada na sua vida eu nasci pra te chamar de Deus eu nasci pra te chamar de Pai estar ao teu lado Senhor desde o ventre da minha mãe eu sou um povo exclusivo seu eu sou abençoado se vivo obediente vencato eu sou um